Salve, salve, galera! VaptVupt aqui, hora do almoço, vamos que vamos. Eu quero falar de renovações de contratos do São Paulo. As notícias estão saindo que o São Paulo tá muito próximo de acertar com o Luizieiro, renovação até 2027. Eu queria saber quem vai ganhar com isso, velho. Quem vai ganhar com isso daí? O São Paulo não é. Quem vai ganhar com isso? O jogador somente? O jogador vai sair ganhando, logicamente, né? Ele não para em lugar nenhum, Curitiba não queria, o clube da Suíça não quis ele. E vamos lá, galera, olha o monte de volante que a gente tem, vamos ver se eu lembro todos de cabeça. O São Paulo vai ter a volta do Alisson, do Pablo Maia, né, pro ano que vem. O São Paulo tem o Santiago Longo, o São Paulo tem o Marcos Antônio, tem o Luiz Gustavo aí. O São Paulo vai ter, tem aí o Negruti, o São Paulo vai ter a volta do Ibarim no começo do ano. Só que eu acho que deu mais de sete volante, né? Então por que você vai renovar com um jogador que não para em lugar nenhum? Esse gol que ele fez foi um prato cheio pra direção dar uma desculpa e renovar com ele. É um prato cheio pra direção, que tá com o rabo piscando pra renovar com o seu Luizieiro. Não dá pra entender, velho. O São Paulo não tá ganhando com isso. O São Paulo tá rasgando dinheiro com isso. E um clube que vai, a partir do ano que vem, né, estar aí com fundo de investimento, o São Paulo vai ter que se controlar financeiramente, não deveria fazer isso. Mas eles vão fazer, porque eles estão com o Toba piscando pra renovar com um monte de jogador que não agrega nada. É um jogador que não tem intensidade. Eles daram desculpa que o Ramiz não jogava porque não tinha intensidade, né? Qual a intensidade do Luizieiro? E outra coisa, e o Igor Vinícius, cara? Pra que vai renovar com o Igor Vinícius também? Pra que quer renovar com o Rafinha e o Luiz Gustavo? Isso pra mim é jogar dinheiro do clube fora. Então não venha me falar em responsabilidade financeira, Casares. Se você renovar com esse monte de jogador aí. Jogadores que já estão há anos no São Paulo. E consigo só me lembrar em fracassos falando o nome desses jogadores. Então é uma vergonha, cara. O ano que vem deveria ser um ano pra aproveitar a molecada da base. Mas não. Eles vão renovar com esses jogadores que estão há anos aí. E vai mais uma vez tirar o espaço da molecada. Essa é a gestão do São Paulo, do Júlio Casares. Não, porque o São Paulo não pertence a Júlio Casares e Bom Monte. O São Paulo pertence a 22 milhões de torcedores. Eles deveriam ter vergonha. Vergonha e não renovar com ninguém aí. Renovou com o Arson. Renova com o Alain Franco e acabou. E acabou. E os jogadores que tiver interno de contrato. Tchau e benção. Rua. Rua. Vamos renovar esse elenco aqui. Já passou da hora. Tá? Pra não ter influência no trabalho dos treinadores. Se inscreva no canal. Tamo junto. É VaptVult.